TORTA TWIX Em uma batedeira, bata a margarina e o açúcar mascavo. Retire os batedores, acrescente a farinha de trigo, o chocolate em pó e mexa. Misture muito bem para incorporar todos os ingredientes e, se necessário, trabalhe com as mãos. Forre uma assadeira redonda de 20 cm com fundo removível com papel manteiga e despeje a massa. Aperte a massa na assadeira com as costas de uma colher e leve para assar em fogo baixo por aproximadamente 20 minutos. Retire do forno e reserve. Em uma panela a fundo em fogo alto, leve 50 gramas de margarina e o açúcar. Mexa bem até a mistura se transformar em um caramelo bem brilhante. Acrescente, então, o leite condensado e continue a mexer. Quando todo o leite condensado já estiver incorporado, passamos a mexer até dar o ponto de brigadeiro. Quando estiver no ponto, despeje sobre a massa assada, espalhe e reserve. Para fazer a cobertura, leve o chocolate ao micro-ondas para derretê-lo, tirando do micro-ondas e mexendo a cada 30 segundos para não queimar. O tempo total no micro-ondas pode variar. Quando o chocolate já estiver bem derretido e liso, acrescente o creme de leite e misture muito bem. Depois de misturado, despeje sobre o caramelo, cubra com plástico filme e leve à geladeira por pelo menos 6 horas. Passado o tempo, retire da geladeira, desenforme, corte em pedaços e é só servir. Bom apetite! Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e adicione seus favoritos. E aí